Olá galera, tudo bem? Bem, hoje foi dia de filmes Marvel, neste ritual de domingo. Que aloeira. Bom, o que eu passei sobre o filme, que foi o X-Man 2. Bom, não é dos que mais gosto, gosto mais o 3º e o 1º, e depois os outros com os novos atores, também gosto desses, claro, os meus personagens favoritos do X-Man, o Jean Grey e o Professor X, também gosto um bocado do Wolverine também, enfim. E acho que o ator que fez Cyclops, parece que entrou num filme de super-homem, aquele do retorno, não é? Acho que era o namorado da Lois Lane, depois de o super-homem ter estado fora do planeta, não é? Foi 5 anos, não foi? Bom, o que eu não gostei deste filme, normalmente eu não gosto, não é? É a parte que o vilão, praticamente, tenta matar todos os mutantes, não é? Acho que esse tipo de coisas podem influenciar alguém, não é? Porque não pensa um bocado bem. Não pensa com os próprios miolos, não é? Porque há pessoas que imitam os filmes e fazem crimes na vida real, não é? Enfim... Pelo menos há um caso que eu conheço que... Ele disse que estava a imitar o filme, para ver como é que era, não é? Pois é que eu me sentia e tal, não é? Eu acho isto errado, não é? Mas, enfim... Mas, o que eu vendo mais é praticamente filmes com alguma violência, não é? Sexo... E qual é o outro? É praticamente é isso, há desastres, desastres naturais e tudo, não é? Há filmes aí sobre desastres, não é? Enfim... Se isso é o que rende mais, até entendo, porque o que querem mais é dinheirinho, não é? Quem não quer mais dinheirinho, não? Até o Batman, para o lado que quer, não é? Mas, enfim... Pois é... Pois é, eu tenho treinado, já, não é? Andando um pouco o tópico... Já é a terceira semana que já fiz aquele plano, não é? Com a terça e quinta-feira, com outro tipo de treino, mas é aí que tento trabalhar aqui assim, não é? Não sei se está em condições... Nem sei se é esta a pose que mostra esta parte, mas enfim... Tento trabalhar ainda nas minhas poses, não é? Nenhuma rotina assim... Eu não sei se... Acho que eu ia fazer bem esta, nem sei... É isso aí, pá... É isso aí, pá... É... É... É isso aí que eu tenho feito durante os sets, não é? Fazer pauses e descansar um minuto a dois... É... Agora vamos ver se continuo o mesmo plano ou se mudo para outro, não é? Que eu... A minha ideia foi três semanas a fazer esse plano de treino... Claro que eu demoro um bocado a recuperar, não é? Tenho mais de quarenta... Não é? Faltam-me cinco anos para cinquenta... Estou quase que com meio século, pá... Aum... 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 Não é, ó? E não estou mal também, não é? Ah bem... Ah bem... Mais sobre filme, não é? Para não fugir muito ao tópico... Não é? É... Essas partes que eu não gostei, não é? Que... Praticamente... Pode... Talvez gerar algum... Algum ódio, não sei... Não é? Há pessoas que tentam atacar outras só porque... Perderam o jogo, não é? Há quem literalmente... Pode matar a outra pessoa... Só porque perderam o jogo... Uma... Já vi casos desses... Porque já pesquisei e tudo... Não é? Essas pessoas devem ter problemas... Na cabeça, não é? Ah bom... O que é que vocês acham deste filme? O X-Man 2? Aquele que fez Picard... Do... Do Star Trek... Não é? A pessoa X... Esse... Estou de sempre esquecer o nome dele, pá... Não se quer Stuart, não é? Acho que... É uma coisa por cima, não é? Bom... O que vocês acham deste filme? Gostam ou não gostam? Esse não é do que mais gostam, não é? Mas podem comentar isso, se quiserem, não é? Se quiserem partilhar, também partilhem... Para ajudar o canal... E eu ajudo o vosso canal também, portanto... É só subscreverem... E se disserem que se subscreveram... Eu posso... Pelo nome... Pesquisar... O vosso canal... E... Subscrevo de volta, hein? Não é? Não é? E depois... Não é? Pois é... Hoje foi... Também fui ali às farturas... Mas às farturas... Fiquei a devir um euro, não é? E... Paguei... Não é? Está ali uma grande festa... Hoje parece que vai lá... Dançar, hein? É... Bom... Isto é o que eu gosto deste filme... Não é? Não é do que os que mais gosto... Não é? Podeis... Não é? Podeis... Ei pá, tudo bem... Tudo bem? Então pá... Ok... O Alcomando disse o quê? O que é? O que é mentiroso pá? Não é nada pá... Eu não comi porco... Claro que não... Então... Tenho controlo... Eu não posso... Comer porco... Ah... Foi o atum que lhe disse... Ok... E o atum também não lhe disse que... Quem é que... Quem está a ver... Os meus vídeos... Assim... E que não está ainda escrito... Fim... Não... Depois... Claro... É... É... Depois... Também... É... 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 Obrigado.